A influência dos oceanos é sentida não só no mar, mas na terra, no clima e também no ar que respiramos. Muitas criaturas marinhas surgiram na superfície. Hoje, passam a maior parte da existência nas profundezas, mas ainda são capazes de se comunicar com o mundo de cima. E existe um ser que se confunde com a própria voz do oceano, a baleia jubarte. O macho canta para atrair a fêmea e ela é capaz de ouvir o chamado a centenas de quilômetros de distância. Nenhum outro mamífero tem um canto tão complexo e misterioso. Os machos cantam também durante a migração para se manterem em contato. Quando os outros respondem, o lamento é o mesmo. Cada grupo de jubartes tem um dialeto próprio. Mãe e filhote podem ouvir o canto distante dos machos lá embaixo. Ajudado pela mãe, o pequeno tem que nadar até a superfície para respirar. Como é um mamífero, os pulmões dele precisam de ar, como os nossos. Há milhões de anos, os ancestrais das jubartes viviam em terra. E embora elas tenham se adaptado ao mundo marinho, algumas características não mudaram. O filhote ainda é amamentado, o que é crucial para a sobrevivência nos primeiros meses. Mesmo um adulto tem que ir à superfície a cada meia hora para respirar. As baleias inspiram e expiram por orifícios no alto da cabeça e esvaziam os pulmões antes de puxar a ar fresco. As jubartes ainda armazenam oxigênio extra nos vasos sanguíneos e nos músculos para usar mais tarde. Quando elas cantam, o ar, ao invés de se perder, circula pela laringe, formando sons que ecoam pelo corpo e atravessam os oceanos. Mamãe e filhote têm agora um acompanhante. E o macho não precisa cantar mais. Já encontrou o que procurava. Nas águas mornas dos trópicos, a fêmea o aceita como companheiro. No ano que vem, o filhote será dele. Até a próxima.